Olá pessoal, o que que fala é o Igor Maia E seja bem-vindo para mais um vídeo Bom, no vídeo de hoje a gente vai mostrar Hum, como que eu posso dizer para vocês? É novo integrante da família? Não, é, sim, também A gente ganhou um novo animal Como vocês sabem, a gente já tem Vai ponhando aí na tela, editor Que sou eu mesmo, né? Eu sou o editor, tá? Quem não sabe Ó, eu tenho galinha Galinha Eu tenho Olha aqui minha mão Eu estava arrumando um galinheiro Para fazer um vídeo para vocês Então se prepara que daqui uns dias vai ter um vídeo, beleza? Mostrando um galinheiro novo E ganhei outra coisa também Que vocês vão saber só daqui em alguns dias, beleza? Então é isso Então eu tenho galinha Eu tenho cachorro Eu tenho gato E agora eu tenho uma cabrita E é ela, cabrita O nome dela é Belinha A minha cabrita nova Tô brincando, gente Essa aqui é minha irmã, né? Que é a Isabela E deixa os seus girar Sois Da Bebelinha Então vamos lá Eu gostei de tomar Sem prato Não é doce Põe Era um outro vídeo Tá Ó, então a gente vai mostrar a nova cabritinha A cabritinha não, o carneiro Então, Bela Busca lá A sua carneirinha Tá Eu acho que eu vou a você Ai, eu caí, gente Bom, ela já tá com ela aqui no colo Eu caí Ai Doeu o meu bumbum Não, vou animar Olha lá Olha a câmera Eita Sim, não, Bela A câmera Aqui está a cabritinha Olha pra cá Não quer Não mesmo Faz muito tempo que a Risha ganhou ela E... No vídeo ela deu spoiler Ela fez Bê Eu tive que cortar, gente Bê Ela é muito safada E mija pra tudo Ela dorme dentro de casa, gente Ela vai no meu quarto E mija no meu quarto Faz cocô no meu quarto Faz cocô no meu quarto Faz cocô na sala Mija no banheiro Oi, gente Eu vou chorar Eu sei, mas Ela dorme dentro de casa Ela do meu quarto Muito safada Ela Gente O que é o nome dela, Bela? Dó Tá, então, gente A gente vai dar mamazinho pra ela Pra vocês verem Bela, busca lá Vai, vai, vai Brinca aí com ela um pouco 25 mil anos depois Gente, gente, gente Antes de acabar o vídeo Deixe o seu like nesse vídeo Que é muito importante Porque isso faz eu ficar muito feliz E ajuda o canal a crescer Se inscreve aí embaixo Manda pra todo mundo, beleza? Manda mesmo, ó Muito like e manda todo mundo se inscrever Beleza? Vamos mamar uma gotazura Como que eu vou tirar a thumb Desse vídeo, gente Com ela desse jeito Explica Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente faz um vídeo melhor Daqui a alguns dias com ela Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Um abraço e um beijo Igor Igor Tchau Igor, vamos ter ela mamar tudo? Tchau 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 Obrigado.